Não é possível satisfazer a todo mundo que vier Se eu pago pra ela e não pago pra ti Doe a quem doer Falei pra mim que eu bebo toda hora É minha vida, qual é a tua? Que seja a terceira e a última vez Me chama na Royale Me chama na Lourdes Tipo é você quem paga pra mim Tipo é você quem paga pra mim Me chame de bêbado Me chama na Maurya Tipo é você quem paga pra mim Tipo é você quem paga pra mim Me chama na Rúbia Me chama na Rúbia Cal boy, Cal boy, Cal boy Yeah Como é que você pode me ter Me chama na Rúbia Tipo é você quem paga pra mim O meu irmão Eu não sei 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 Obrigado.